O sono do paciente com Parkinson é afetado em vários aspectos. Às vezes, até mesmo antes do paciente ter o diagnóstico da doença de Parkinson, ele pode, às vezes, anos antes de desenvolver Parkinson, de tremor, de estar lento, de ficar mais devagar ou ficar mais rígido, o paciente pode ter o transtorno de comportamento do sono reino. E o que é isso? É quando o paciente está dormindo, que seria a fase REM do sono, onde o corpo fica completamente relaxado, completamente imóvel, de ter movimentos bruscos, dar chute, dar um murro, murmurar coisas, falar umas coisas meio murmuradas, ter sonhos agitados, na segunda metade da noite. E isso, essa movimentação durante a noite, de forma inadequada, de forma que não era esperada, era esperada para o corpo estar completamente relaxado, é comum dos pacientes desenvolverem Parkinson ou doenças parkinsonianas, depois com o passar do tempo. E até mesmo quando o paciente já tem a doença de Parkinson, também é grande a chance dela desenvolver esse transtorno de comportamento do sono reino durante a noite. Além disso, é comum os pacientes com Parkinson terem insônia, de acordar no meio da noite, perder o sono e simplesmente não voltar a dormir. Isso por conta da deficiência dopaminérgica e noradrenérgica no cérebro. Também, infelizmente, é comum o paciente com Parkinson ter sonolência diurna, da pessoa ter sono durante o dia e sonos inexplicados, ataques de sonos muito importantes, que faz a pessoa dormir, perder a concentração e sem explicação nenhuma.